Fala, meus amigos! Estamos aqui precisamente na Avenida Francisco Menezes, no bairro São Gabriel, para falar de uma oportunidade para você. É você mesmo aí que quer começar o seu próprio negócio? Você está no lugar certo aqui na Avenida Francisco Menezes, aqui no bairro São Gabriel, em Tutinga. Você pode ver que é um ambiente muito agradável, muito familiar. Você que aí quer adquirir esse imóvel, você pode encontrar nesse número que está aparecendo aqui embaixo. É só entrar em contato que você já vai estar falando com os proprietários para poder estar adquirindo esse imóvel. A gente dá preferência para a venda, mas conversando com os proprietários, você também pode fazer o aluguel tanto para festas, mas de ambiente familiar, é claro, e tanto para mensalmente. Você só entrar em contato com esse telefone aqui que está aqui embaixo, que agora você vai ver como é toda a área aqui na Avenida Francisco Menezes, no bairro São Gabriel. E aí 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 E aí